Eu comecei a estudar 7 anos de idade, trabalhei na roça até 25 anos de idade, saí da roça para trabalhar no Banco do Brasil de datilógrafo, do Banco do Brasil fui para o IBGE, do IBGE fui trabalhar na penitenciária. Quando era agente prisional eu fiz um concurso para a Previdência Social e fui aprovado e assumi na região de Blumenau. Fiz faculdade de Direito na FURB de Blumenau, retornei para Chapecó e comecei a advogar e participar da política. Nesses 30 anos que eu exerci a advogacia eu ajudei a maior parte das pessoas carentes. Fui vereador por duas gestões e apresentei projetos que foram relevantes para a cidade de Chapecó. Um dos projetos foi a retirada do lixo do centro da cidade. Hoje tem as vagas para depósito e coleta de lixo. Outro projeto que foi do vereador Agro foi a retirada do som. Eu fiz um projeto de lei na Câmara de Vereadores colocando placa proibindo som em certos locais. Acabou com o barulho da cidade e hoje a cidade vive tranquila. E como vereador eu participei sempre da comissão de legislação e justiça. Todos os projetos que passavam na Câmara de Vereadores eu dava o meu parecer jurídico. E eu quero voltar para ser vereador porque eu entendo que o vereador, a força do vereador, a prerrogativa do vereador é o voto e a formação de opinião. E como vereador eu quero apresentar projeto que ajude a população, que ajude o Brasil inteiro. Não é da prerrogativa do vereador os dois projetos que eu quero apresentar, mas na condição do vereador as portas vão abrir para mim poder falar com o prefeito, falar com o deputado, falar com o presidente da Assembleia. Um dos projetos que eu quero apresentar é a criação de um fundo universal para o SUS. Depois dessa pandemia a situação do SUS vai piorar. O Sistema Único de Saúde não tem dinheiro para bancar. Então eu quero criar um fundo, um tipo do fundo do FGTS, onde todos contribuem, a União, o Estado e o Município depositam no fundo. Cada contribuinte, cada cidadão contribui com 0% ou 15%, cria um fundo universal para o SUS. Aí o que vai acontecer? O SUS vai ter orçamento, coisa que hoje o SUS não tem. Então, pós-pandemia, vai faltar remédio nas farmácias, vai faltar dinheiro para hospitais, vai faltar dinheiro para tudo, porque hoje nós já estamos acompanhando o repórter e não tem, o Brasil não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. Então, eu vou defender a ideia de criar um fundo universal para o Sistema Único de Saúde. É prerrogativa, não é prerrogativa do vereador, mas eu, como formador de opinião, quero defender essa ideia. Outro projeto que eu quero apresentar na Câmara de Vereadores, que também não é prerrogativa do vereador, mas que eu posso conseguir, é criar um projeto de lei que energia elétrica e água é serviço essencial. Todos têm que ter direito a água potável e energia elétrica. Não é possível que uma residência não tenha energia elétrica, não é possível que uma casa não tenha água potável. É saúde, isso é saúde, energia elétrica é saúde. Água é saúde, porque sem energia elétrica você não tem como guardar seus alimentos. Então, eu defendo um projeto de lei que energia elétrica e água potável é serviço essencial. É obrigatório toda e qualquer residência ter energia elétrica e água potável.